Olha lá o pessoal jogando bola, jogando futebol, jogando bola não, jogando futebol. Bom, vamos lá, nossa missão agora é comprar pão. Eu vou levar vocês para comprar pão ali no mercado. Enquanto isso a gente vai conversando sobre algo bastante sério para quem faz missão. Estava pensando, o que o missionário não pode deixar de trazer dentro da sua mochila, dentro das suas bagagens, vamos falar assim, entre aspas, para o campo missionário. Vamos lá, vamos lá. Vou mostrar um pouco aqui o meu bairro para vocês. Aqui é um campo de futebol, dá uma olhada, o pessoal brincando ali. E aqui nós temos uma quadra. Olha só, de vez em quando eu venho aqui com o Samuel e a Débora, vou deixar a grisada brincando, pô. Agora até o capim está muito alto aí, o pasto, né? Vamos lá. Andando até a avenida para ver se eu pego, vou pegar um micro para ir até o mercado e comprar pão e umas coisas mais que a mina pediu. Mas eis a pergunta, minha gente. O que é o missionário, né? O missionário se prepara tanto, faz curso, aprende idiomas, tanto projeto, tanta coisa. Enche na bagagem um monte de coisa para trazer para o campo missionário. Mas a pergunta é, o que o camarada, o que o missionário, o que você que quer fazer missões, não pode deixar de trazer dentro da sua bagagem? Esse aqui é o oitavo anel, pessoal, daqui da cidade de Santa Cruz. Dá uma olhada. Nós estamos no oitavo anel, né? Esse aqui é a avenida Banzer, essa que está aqui na... Você está vendo aqui os carros. E aqui onde eu estou é o oitavo anel de Santa Cruz. Essa avenida é para cá, o oitavo anel, vem para lá. Já chegamos em frente aqui do nosso... Em frente aqui do mercado para comprar o nosso pão. Vou apresentar esse mercado para vocês. Quem vier do Brasil, se você quiser comer aquele pãozinho francês, café, leite, eu vou dizer uma coisa, você só vai encontrar esse pão aqui, tá? Você não acha pão francês em nenhum lugar daqui de Santa Cruz. Pessoal, não pode filmar aqui dentro, hein? Não sei porquê, mas... Tem um monte de camarada com rádio e tudo mais, para não deixar você filmar. Bom, saímos do Ipermax, agora estamos voltando para casa. Olha eu com um monte de sacola aqui na mão. Depois você me pergunta, pastor, por que você leva mochila até para o mercado? Olha mais, meu irmão, para trazer essa sacola. Bom, vamos lá, pessoal. Já mostrei mercado, já andei, já falei tanta coisa. Voltando aqui ao nosso assunto, né? O que o missionário não pode deixar de levar para o campo, né? O missionário que sai do Brasil, principalmente, o que tem que levar para o campo o missionário? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que quiser fazer a obra de Deus, que não tem uma intimidade com o Senhor, não busca saber a vontade de Deus, principalmente, esse é o foco, saber ouvir a voz de Deus, tá? É muito fácil ser militante, é muito fácil todo dia ir para a rua, evangelizar, pregar. É muito fácil aprender a pregar, é muito fácil. E qualquer área que você desenvolva, é muito fácil ser um militante. Mas o difícil é você, que não é difícil também, né? O X da questão, meu irmão, é você aprender a ouvir a voz de Deus, tá? Eu acho que você já conhece a rua aqui, né? Eu estou sempre passando por aqui. Você tem que saber ouvir a voz de Deus. E para isso, para você ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, você deve estar vivo para Deus, né? Então, você estando vivo para Deus, você consegue falar com Ele e Ele falar com você. E Ele dá instruções específicas do que você tem que fazer. Isso aí, meu irmão, você pode esquecer qualquer coisa, esqueça até seu passaporte. Mas, pelo amor de Deus, não venha fazer a obra de Deus sem saber ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante. Amém? Espero que tenha deixado claro essa mensagem aqui que eu quero deixar. Você pode esquecer qualquer coisa, mas não esqueça, aprenda a ouvir a voz de Deus, a ter um relacionamento com Ele, com Deus. E parte desde a sua saída. Você quer fazer missão? Se o fato de você quer sair missionário, você quer fazer a obra de Deus, ir para algum país, ir para algum lugar necessitado, isso aí você tem que ouvir a voz de Deus. E isso, para ouvir a voz de Deus, você tem que tirar tempo em oração, buscar Deus, se entregar mesmo à presença do Senhor e ter tempo de oração, encher o coração da palavra de Deus. Então, não adianta, não tem segredo, não tem mistério, não tem outra coisa que a gente pode falar. Eu pergunto para você, você quer ser missionário? E Deus vai te levar para onde? Para o Japão? Para a Bolívia? Para os Estados Unidos? Na Europa não, pastor. Só quem vai para a Europa? Meu irmão, a Europa, a Europa é um dos lugares mais difíceis. Porque além de ser um lugar que é praticamente inalcançado, não tem igreja, não tem ninguém pregando. E além disso, o número de gente do Brasil que quer... Quem é que quer ajudar um missionário na Europa? Eu pergunto para você. Você acha que é fácil você estar lá na Europa, se manter, uma igreja, levantar? Não é fácil não. Para isso, você tem que ter a voz de Deus te orientando. E se Deus te manda, com certeza... Aí eu pergunto para você, como é que você vai saber a voz de Deus? Como é que você vai saber se Deus está te mandando para Bolívia, para o Peru, ou para a França, ou para o Japão? São orientações específicas. E isso você tem que ter diante do Senhor. Eu vou contar aqui um testemunho para a gente entrar. Estou aqui quase na porta de casa. Eu tive um bom tempo. Deus estava me falando por muito tempo, por vários anos, que a gente tinha saído do Paraguai. Deus estava falando vários anos para mim e minha esposa. Mas Ele não falava. O Senhor não falava para que país nós tínhamos que ir. E até que o momento que Deus apertou mesmo, falou forte conosco, e foi quando eu me entreguei a oração. Eu lembro que eu fiquei mais de um mês dentro do meu quarto, orando ao Senhor, todo dia. De manhã, tarde e noite, eu era orando, eu querendo saber a vontade de Deus. Foi mais de um mês de oração, clamando ao Senhor. Eu sei que para uns pode ser mais, outros não se interessa. Durante aquele período de oração, foi quando Deus falou comigo bem forte, você vai para a Bolívia. Amém? Estamos aqui. Vamos completar já esse julho de 2017. Nós vamos completar 11 anos trabalhando aqui. Bem? Tinha gente que falou, você vai passar fome lá na Bolívia. Você não tem dia, você vai passar fome. Nunca me faltou nada. Essa é a realidade. Olha, eu vou falar baixinho aqui para a gente terminar nosso vídeo aqui. Nunca nos faltou nada. Nunca faltou o alimento na nossa mesa. Nunca a proprietária veio bater na nossa porta, que eu não tivesse dinheiro para poder pagar. Deus sempre proveu para a água, para a luz, o pão sobre a nossa mesa, até mesmo as nossas viagens. Pelo menos uma vez por ano, a gente vai aqui no Brasil visitar nossos parentes. Deus tem providenciado tudo. Agora sabe por quê? Ele fala e Ele cumpre. Agora para isso você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Então guarda isso aí. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.